Com os meninos que palavras não podem explicar Levo mais minhas intercessões Com todos meus joelhos em meio às tripulações Ele ouve o gerido do meu coração Com Jesus a Ti confesso que não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Ainda que eu Pra Te servir, Jesus, eu tenho aqui de chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Como que às vezes não consigo nem falar Logo as margem aos meus olhos e olhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Oh, Jesus, a Ti confesso que não dá Eu não consigo ver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Ainda que eu Ainda que eu Pra Te servir, Jesus, eu tenho aqui de chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar O que às vezes não consigo nem falar Vou aguardar e aos meus olhos meu olhar Como um sinal de dor está neste lugar Tanto assim, tanto assim Ainda que Pra se ser creio em Jesus Vou aguardar e aos meus olhos meu olhar Se eu me entrei o homem no lindo restaurar Vou aguardar e aos meus olhos meu olhar Vou aguardar e aos meus olhos meu olhar Vou aguardar e aos meus olhos meu olhar Como um sinal de dor está neste lugar Vou aguardar Vou aguardar e aos meus olhos meu olhar